É só deixar o cara lá no Paraguai Boa noite aos amigos aí do Patrocínio Online. A Polícia Militar, durante o patrulhamento ali na BR-3B-5, nas proximidades ali do povoado Santos Bueno, visualizou dois veículos aí tudo suspeito ali, entrando em contato entre eles. E durante o acompanhamento, a gente veio abordá-los aqui já no próximo patrocínio. E durante a abordagem a gente localizou uma grande quantidade de droga aí, aproximadamente uma tonelada aí de maconha. Não, a princípio não. A gente está verificando aí, mas não tem passagem. Mas um é oriundo lá da cidade de Salto, no Paraguai, e o outro de Moarama, Paraná. Salto dos caras no Paraguai lá é um país que é grande fornecedor de montanha aqui para o Brasil aqui, e é onde as forças policiais aí têm combatido muito aí para evitar essa entrada da droga aqui no país, especialmente aqui no estado de Minas Gerais. Sim, sim. A gente pode descartar aí, não que seja um tráfico internacional de drogas, o pessoal trazendo droga do Paraguai para o Brasil, em especial aí em Minas Gerais. Sim, eu não me recordo de uma pressão tão grande aí de drogas aqui na cidade de patrocínio. E talvez até na região aí de Pátio Minas e toda a décima região da Polícia Militar. Então, eu acho que o pessoal tem que descartar. E aí de Pátio Minas e toda a décima região da Polícia Militar.